Olha minha gente, foi lançado um projeto pioneiro aqui em Maceió que vai mapear afroempreendedores e criar políticas públicas que fortaleçam o setor. Inicialmente será apenas na capital e em seguida em todo o estado. Vamos agora ao vivo então com o repórter Ivan Lemos falar desse assunto. Como é que vai funcionar esse mapeamento, Ivan, e de que maneira isso vai ajudar esses empreendedores? Bia, esse mapeamento é justamente para identificar quantos afroempreendedores existem aqui no estado, começando pela capital, porque não existe um levantamento de quantos são atualmente no estado. Sabe-se que são muitos, que eles representam bastante a economia do estado, mas não sabe a quantidade. E a partir dessa quantidade, quando se souber a quantidade, aí sim começam mais políticas públicas para esta área, para esses empreendedores especificamente. Vou conversar agora com o Jonathan Silva, que é gerente de monitoramento de políticas públicas para igualdade racial. O nome é grande, mas o Jonathan vai explicar para a gente as ações, né Jonathan? A importância desse mapeamento. Boa noite a todos. Então, o mapeamento de afroempreendedores aqui no estado é de suma importância, visto que esse é um setor fundamental para o desenvolvimento da economia e impacto social. Quando nós falamos sobre o afroempreendedorismo, até 2023, nós somos mais de 16 milhões, né? E temos um quantitativo interessante de mulheres negras dentro desse setor. Então, fazer esse mapeamento é importante, pois, além de pensar políticas públicas, faz com que se veja a potencialidade desse segmento dentro do nosso estado. Antes da gente entrar ao vivo, inclusive, estava falando que existe, pelo menos, um levantamento primário que mostra que, pelo menos, 50 mulheres trabalham com salões específicos para o público afro aqui no estado. Mas precisa ainda saber que outros setores são também. Exatamente. Então, até antes da pandemia, só aqui em Maceió, nós temos mais de 50 salões de beleza que trabalham com a questão da estética afro. Então, é fundamental ver quais outros setores também contribuem para que o afroempreendedorismo seja importante aqui na nossa cidade e no estado. Então, existem alguns segmentos que já mostram esse potencial, como moda afro brasileira, como a economia criativa, a área de serviços. Então, acredito que existem outros segmentos que são fundamentais para que a gente possa ter um olhar mais direcionado. Então, enquanto política pública, é fundamental que a gente possa pensar em estratégias para que esses afroempreendedores possam ter mais acesso a crédito, a pensar a gestão desses afronegócios e, ao mesmo tempo, também estratégias de inovação. Bom, como está sendo, na verdade, esse mapeamento? Começando por Maceió, quem se identifica ali e o que deve fazer? Então, o mapeamento já foi lançado nessa segunda-feira, último dia 12. E, para ter acesso a ele, nós temos um link disponibilizado nas redes sociais da CEMUD. Então, clica lá na descrição que tem o link. E, em menos de cinco minutos, você que é afroempreendedor, mulher negra, homem negro, que empreende, que está à frente do negócio, é só clicar lá e responder algumas perguntas para que a gente possa ter esses dados, esses indicadores, para que a gente possa pensar projetos para o fortalecimento desse setor. São perguntas simples, né? Que tipo de perguntas tem lá? Perguntas relacionadas à questão de idade, o tipo de negócio, quanto tempo se tem de empreendimento, quais são as principais dificuldades, o que se espera de treinamento, enfim, se faz parte de alguma rede de afroempreendedores. Então, essas são as perguntas primordiais. Jonathan, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Aproveitar que a gente está aqui, tem também a Tereza Olegário, que é afroempreendedora. Tereza, boa noite. Um levantamento importante, um mapeamento importante, você que é da área da moda, né? Isso, eu sou afroempreendedora, confecciono turbantes, acessórios em tecidos africanos. E vale ressaltar que é muito importante esse mapeamento, até para mostrar para as pessoas que o movimento negro não é só no mês de novembro, né? Que é em alusão, mês da consciência negra. E sim, de janeiro a janeiro. Então, para mim, que eu faço as minhas peças, os meus tecidos, as roupas, tudo o que eu faço, é importante até para que as pessoas possam entender, né? O trabalho que a gente faz, o que significa, né? Porque existe um significado por trás, não só das estampas, mas de todo o trabalho. E também para que eles saibam o que a mulher negra, né? Não só a mulher negra, mas também o homem negro, eles têm capacidade de fazer. Você já é conhecida, muita gente já sabe aí o seu trabalho, já conhece o seu trabalho, mas imagino que também tenha passado por dificuldades, né? Com certeza. Para divulgar. Com certeza. Principalmente eu que sou mãe, né? Dona de casa, a Olegário Turbante existe já há 10 anos, mas desde o ano passado que eu resolvi me dedicar realmente 100% ao que eu acredito, que eu sempre falo que a Olegário Turbante vai além de uma empresa, né? Acaba levantando principalmente a autoestima das mulheres. E para nós mulheres da periferia, né? Que é mais difícil ainda a questão de manter o negócio, de ter clientes também todos os dias, também não é fácil. Então, é uma luta diária que a gente sempre vem tentando quebrar esses obstáculos, até para mostrar, não, Olegário Turbante está nesse espaço e, se Deus quiser, conquistando o mundo. Beleza, obrigado. Jonathan, também obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, esse mapeamento é super importante para identificar quantos afroempreendedores tem no Estado, começando por Maceió, já começou. É importante que entre lá na rede social da CEMUD, responda esse questionário, para poder o pessoal ter acesso, saber identificar a quantidade que tem no Estado. E, como disse o Jonathan, saber políticas públicas, né? Fazer políticas públicas para estes afroempreendedores. Eu volto com você, Bia.